Estás carregando uma liga para o pai, não? Tá! Já carregaste? Já! Pronto? Força! Vem puxar! Dois! Três! Quatro! Cinco! Depois de costas direitos! Uma! Três! 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 Cinco! Dois! Três! Uma! Duas! Três Quatro Cinco Agora, força, um minuto Dois Dois Três Três Quatro Três Cinco Desce na costa Quatro Dois Dois Três Quatro Quatro Dois Quatro Quatro Vamos colocar o rato. Mas já está indo na fronteira. Boa! 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 2... 3... 1... 6... 2... Nosso quanto? Um, dois, três, três, dois, três, 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 quatro, três, 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 dois, três, três,